Beleza amigo, mais uma válvula aqui para... Estamos fazendo os furos agora. Então pessoal, já vai para vocês aí com o furo do monômetro, mas não manda o monômetro, entendeu? Eu só coloco a válvula aqui, que é o caso de encher, já vai para o cilindro original aí e já manda o furado para vocês colocarem o monômetro. Se alguém quiser colocar o monômetro aqui, quem comprou da minha mão, já aproveita e manda o monômetro. Aí manda o monômetro para mim e já manda instalado, tá? Mas o furo é compatível com o monômetro, já foi feito para o monômetro que eu usei aqui. Beleza? Eu estou furando aqui umas mais aqui, porque as que vai sair essa semana são essas válvulas, tá? Mas todas que eu fizer vai sair com isso aqui. Tá ok então? Trabalhar mais aqui, um abraço aí. Tchau. 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 Tchau.